O fato é que até o momento eu não consegui atualização, mas seguem negociando. Elton Novaes, você tem alguma novidade sobre esse assunto aí, Elton? Ontem até a Itatiaia soltou uma reportagem do Pio e do Paciel falando a respeito do que o Cruzeiro buscava de novo para essa nova sentada na mesa. Que é a questão de estacionamento, é uma loja na própria praça de, praça de alimentação não, esplanada no Ineirão, com lucro maior para o Cruzeiro. É estacionamento, é também os bares, é toda essa questão. Isso tem também a possibilidade do Cruzeiro colocar na mesa a questão dos eventos que existem no Ineirão e seriam eventos para dias que possivelmente o Cruzeiro estaria usando aquelas datas. Agora, por falar nisso, Thiagão, o clássico entre Cruzeiro e Atlético pode não acontecer em Belo Horizonte. Até porque o Ineirão recebe um show, o América atua na Independência contra o Corinthians, aí ou muda a data ou não acontece aqui, Thiagão. É mais fácil mudar a data, né, HG? É mais fácil mudar a data para que priorize o torcedor de Belo Horizonte. E convenhamos, normalmente o brasileiro tem duas, três datas pelo menos, ou é sábado, domingo e segunda, ou é terça e quarta, ou é quarta e quinta. Então que ele seja alterado a data e que o jogo seja disputado em Belo Horizonte. Thiago, Valuzão, tem alguma informação sobre isso? É, só que a mudança da data, neste caso, vai ser mais difícil por conta da prioridade das datas da Sul-Americana e da própria Libertadores, né? Então, neste caso... É porque tem rodada no meio de semana, né, Valuz? É, exatamente. Se Valuz, mete na sexta, então joga lá pra frente. Pra ter asterisco, eu acho que a CBF não faria isso com o clássico. Mas, infelizmente... Acredito fortemente que esse jogo não será que vai acontecer aqui. É Brasília, Uberlândia, Cariacica, é uma pena, mas infelizmente pelas datas... Ontem eu tava até conversando com o Popó aqui na redação e a gente tava tentando buscar uma data pra esse jogo. Nem puxando antes, nem puxando depois, ele não daria. A gente já colocou mil jogos em data FIFA, vai ser só mais um. Mil jogos no Brasil em data FIFA, vai ser só mais um. É muito mais fácil de resolver, sim. Muito complicado. É, extremamente complicado. É uma pena. Imagina um clássico desse com o Mineirão, lotado. Isso aí seria lindo, né? Mas, infelizmente, é o torcedor aqui de Minas que acaba pagando essa conta, né? Porque é ansioso por ver esse jogo com o Mineirão lotado. E, infelizmente, pelo que a gente tá vendo aí, vai ser muito, mas muito complicado. Não vai ter, né? Não vai ter. Porque não tem pra onde fugir, né? Essa é a realidade. A gente tá falando de clássico, mas o primeiro deles no sábado agora, só 7 mil, Valuzinho. Só 7.740 torcedores. E aí, pagantes, e aí nós estamos falando de pagantes, que foram quase 728, cara. 7 mil presentes. É muito pouca gente. Por que, Valuzinho? Libertadores, por exemplo, pode ser? Sul-Americana, a turma guardando dinheiro? Pode ser. A gente sabe que seria hipocrisia da minha parte dizer que o valor do ingresso não pesa, né? 150 reais. Então, isso aí, diante da realidade do nosso país, então, pode ser ali a torcida do América, tanto a torcida do América quanto a do Atlético, já olhando mais pra frente e também tem o segundo jogo, né? Eventualmente, pode ser o pessoal dando mais uma segurada. São três jogos, né, Valuz? São três jogos aí que você tem que fazer a conta. E essa é a primeira final, aí Libertadores e Sul-Americana, e depois a segunda final. Como é que o torcedor comum, faz a conta aí, quanto dá isso aí? E eu tô falando só do ingresso, não. São cinco jogos? Vamos botar uma média de 100 reais, quinhentão. É, mas tô falando pra torcedor do Atlético e pra torcedor do Cruzeiro. E fora que tem deslocamento, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Fica pesado, meu. É muito pesado. Pô, senão isso aí não é, né? É, mas mesmo assim assusta, né, quando a gente vê um número desse, né, que apenas 4.700 pessoas pagaram o ingresso. O América tinha uma campanha que poderia levar outros dois torcedores, aí chegou esse número de 7 mil torcedores. Pois o ingresso é caro, é muito caro. Mas eu fiz um levantamento puxando assim, ah, em 2012, Atlético e América também fizeram essa mesma final. Quantos mil presentes tiveram no mando de campo do América? 15 mil na primeira, em 2012. Em 2016, 16 mil torcedores tiveram presentes no Independência. O Independência, a gente lembrando que a capacidade é de 21 mil. Então, ou seja, tiveram esses torcedores. Agora, é claro que tem essa... Você tinha a questão da política de preços dos dois, não? Não, de valores, né? Não, esses valores realmente eu não puxei. Mas hoje o ingresso é muito caro. 150 reais, eu acho um ingresso salgado, ainda mais quando a gente pega essa sequência de jogos que o América terá na terça, né? O América joga na quarta. Na quarta e o Atlético joga na quinta-feira e depois tem a grande decisão no domingo. Então, é pesado? É pesado. Mas mesmo assim, América e Atlético, o primeiro jogo da decisão, mereciam. É que se o torcedor for escolher um jogo para não ir, vai ser esse. Era esse aí, né? É que o jogo legal de ir mesmo é o próximo. Mas tem uma atenção para uma coisa. Aqui nos anos anteriores, o público foi mais que dois. Mas o ano do América sempre foi no primeiro jogo nos anos dois. Mas aí, 10 anos atrás, vamos também lembrar o tanto que o preço andou, né? E uma coisa que eu faço a crítica aí, a crítica é para qualquer clube de futebol no Brasil, tá? Mas a questão da... Eu sei que o futebol é caro, não acho que teria que distribuir ingresso para ninguém, mas cada vez mais o torcedor só vai conseguir assistir o time dele se ele estiver engajado num programa de sócio-torcedor. Oi, Elton, e aí vale para todo mundo, qualquer um que quiser responder. A promoção do jogo, a promoção do espetáculo, da experiência, ela tem sido mal feita? Tem, tem. A roupagem, né, que a gente fala, quando está envelopando o campeonato, acho que foi pouco badalado, tem sido pouco badalado. O Thiago fala muito a respeito do Campeonato Mineiro, eu defendo muito o Campeonato Mineiro, mas o Campeonato Mineiro, ele precisa de uma roupagem melhor. Ele precisa entregar algo além para o torcedor. E ainda eu bato nessa tecla. O ingresso, ele teria que ser analisado para esses momentos. O torcedor de Atlético e América poderia ter feito um pacote ou ingressos promocionais mesmo para essa primeira partida. Cara, é um erro e uma grande vergonha que vai ficar marcado no futebol mesmo. Eu falo que os próprios clubes não se importam com o estadual e eles não se importam mesmo. E já vem de novo, é fora daqui também. É quando o América mete o ingresso a R$150 no jogo de ida da final do Campeonato Mineiro. As vésperas de jogos do Ação-Americano indecisivos. Boa, Thiago. E as vésperas de um início de Campeonato Brasileiro, eles simplesmente não se importam com a sua torcida. E aí não adianta o Saloon ir lá e reclamar com a FMF, que colocaram convidados em cima. Ele não está se importando com a torcida dele, porque quem define o preço é o América. A própria América não se importa com a torcida. Então, sinceramente, é falta de cuidado dos clubes com o público. É falta de cuidado dos clubes com os torcedores. E aí não é só o América isso, não. É uma crítica que eu faço ao América, eu faço ao Cruzeiro, eu faço ao Atlético, eu faço ao Flamengo, ao Corinthians, ao São Paulo, a todos. Os clubes não se importam em momento algum com os seus torcedores. Eles se importam na hora de obter receitas. E na hora de dar ao torcedor aquela oportunidade, aquela experiência de ir ao estádio, eles não estão nem aí. Pois não, Valor? Eu comecei o Campeonato Mineiro junto com o Elton, num discurso bem inflamado, do lado contrário do Thiago, com relação a tudo que ele dizia dos clubes do campeonato, só queria dizer que eu sou o primeiro da fila para pedir desculpa ao Thiago. Tamo junto, Valorzinho? Rapaz! Eu fui o primeiro da fila a pedir desculpa pelo Yoho e ninguém ali pediu, né? Nem o Agaginou. Não, eu não tava, tá de férias. Mas um dos dois pediu, então... Eu sou o primeiro da fila. Fala em meu nome. Sou seu caseirinho, sou seu caseirinho. Sou o primeiro nome, né? Onço para dar na boca de cachorro. Aqui. Sou seu caseirinho. É, então... Agora, não, é que você falou um ponto importante. Lá em São Paulo, que vai bem contra o que o Thiago falou, né? Palmeiras vai jogar com o time em reserva na Libertadores para jogar a final do Campeonato Paulista. Então, que é a prova besteira que ele tá falando. É porque a fala do Abel também já deu um peso, né, Ali? Lá em São Paulo, eles fazem... Eles promovem encontro. Não é a Fátima Bernardes, né? Mas você tem o treinador de um, o treinador de outro. Às vezes tem o craque... Normalmente, alguns dias ou um dia. Isso. Você faz ali uma bagunça. Isso, faz uma bagunça. Alimenta a imprensa. Isso, a imprensa adora. É bom. Exatamente. Então, a gente gosta. Dá uma comida ali pros caras. É... E ali você vai jogando pro alto, sabe? Mas, Alê, só uma coisa aqui que você me citou e aí, até pra me defender. Lá tem uma situação importante que é a questão financeira. É que você não sabe, mas é que não se paga pelo título mineiro. Lá se paga pelo título paulista. Irmão, o dinheiro não traz felicidade. Mas é o que se importa quando você tá falando de uma observação. De uma observação. De uma observação. Paga mais. Olha só que curioso. O Palmeiras vencer o Bolívar... Dinheiro não traz felicidade. Eu quero... É o que? Tô amigo meu que fala assim. Dinheiro não traz felicidade. Eu quero morrer miserável debaixo da torre. O Palmeiras vencendo o Bolívar, ele ganha 300 mil dólares. O que daria hoje um milhão e meio. Um milhão e meio. Se ele vencer o campeonato paulista, ele ganha 5 milhões de reais. Ou seja, ele perde... Se ele entregar... Porque ele tem que passar na fase e dar de grupo, né? Mas por aí, desenha aqui pro Alex Silva, coloca um e meio. Vem cá. Ele, ele, o Palmeiras, ele tem 6 jogos na primeira fase. Você pegando o grupo do Palmeiras, essa derrota pro Bolívar pode fazer falta pra ele? Pode, lógico. Eu acho que não. Claro que pode. Eu acho que classifica mesmo perdendo pro Bolívar com esse time reserva. E quer ganhar... O Bolívar é o mais fraco do grupo, só pra deixar bem claro. Mas é na altitude, uma altitude corrida. É o mais fraco. 3.600 metros. 2.600 metros. 3.600. Quem dá mais? E então, ele joga pra vencer o Água Santa no campeonato paulista. Agora tem um detalhe, você tá na melhor das possibilidades, né? E se ele perde, por exemplo, na Libertadores, o Água Santa dá uma ensaboadinha e leva pro... Mas faz parte do jogo, é a estratégia. Tudo bem, eu sei que é. Mas aí, na segunda-feira, você chega aqui todo tristinho. É, pensando bem. É, pensando bem. Eles sempre falam isso. Eu não ia.